Olá galera do canal do meu amigo Lucas Inácio, sou eu, Ricardo Tobé, candidato a deputado distrital. O Lucas é um grande amigo e tem divulgado as minhas propostas para muitas pessoas. Eu agradeço muito por essa oportunidade e quero que você acompanhe cada proposta no meu site www.ricardotobé.com.br. Vote em Tobé 70234. Muito obrigado Lucas e um forte abraço para todos do canal. Legenda Adriana Zanotto